Música Subindo a mar, tu metes e mexe, a estrela ou de veja, a zaga de ar. A zaga de ar, tu metes e mexe, subindo a mar, A zaga de ar, tu metes e mexe, a estrela ou de veja, a terra é veja, não posso negar. Todos me conhecem, todos me conhecem, pelo meu cantar. A estrela ou de veja, subindo a mar, tu metes e mexe, a estrela ou de veja, a zaga de ar. A zaga de ar, tu metes e mexe, subindo a mar, tu metes e mexe, a estrela ou de veja. Subindo a mar, tu metes e mexe, subindo a mar, tu metes e mexe, a estrela ou de veja. Moxie de mexe emisson bunda à mar, tu metes e mexe, a estrela ou de veja. Confindo a mar, tu metes e mexe, subindo a mar, tu metes e mexe, a estrela ou de veja. Obrigado.